Boas malta, hoje trago-vos aqui mais um unboxing de uns tungesténios que eu comprei em Espanha. É um rapaz que faz jigs e chatterbaits e tem pesos em tungesténio para flipping, tem muita coisa, tem shake head. Comprei-lhe umas coisas e vou mostrar o que é que eu comprei. Ok, uns jigs em tungesténio de meia lança, futebol red, jigs normais, são watermelon red estes, estes são cinamon purple, aquela cor conhecida que toda a gente conhece, os jigs são espetaculares, são espetaculares, são praticamente iguais aos K-Tech, tem um preço muito barato, quase metade do preço dos outros e a qualidade até agora do que vi custa imenso. Aqui temos os pesos de flipping, estes são de meia lança, para buscarmos em cobertura, punching, são espetaculares. Aqui temos mais dois jigs, creio-vos, sim, são mais dois cinamon purple, aqui temos aquele acessório que é uma bala com as saias do jig, que travando com o stopper, faz praticamente o jig. E aqui temos uma cor que me chamou bastante a atenção, que ainda não tinha visto por cá, que é café. É uma cor como se fosse um green pumpkin, muito escuro. Aliás, é um castanho mesmo, 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 carregado. Muito, muito fixe. O que temos aqui? Ah, faltam os shutters, faltam os shutter beds. Com os normais, esta cor é a chartreuse. O shutter bed normal também, nem chega a 5€ cada um, é tão gostane. Pá, eu acho que tem uma qualidade aceitável para o preço. E aqui temos dois que mandei fazer, que são verdes e brancos, que é tipo a cor do laborno, para experimentar. e penso que vão funcionar. Espero que tenham gostado, até já.